Música Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, a fim de abençoar e sermos testemunhas da bela união de amor entre este casal amado e santo matrimônio. Música Por isso eu quero citar as sábias palavras do poeta Mário Quintana, onde ele diz que o amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que nós podemos ser. Música 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 Música